Aí galera, é o terceiro dia aí de treino de diário aqui do condicionamento físico A gente vai surfar nessa praia aqui hoje, é uma praia diferente das outras que eu tava surfando E hoje eu tô me sentindo na verdade bem, os outros dias eu tava com a musculatura aí meio detonada pela musculação Mas hoje eu tô me sentindo mais aí power, assim, relação ao músculo Eu não vou ficar muito tempo hoje, eu vou fazer um treininho de musculação funcional Então vou mais pra manter o ritmo aí de estar surfando todo dia Então eu faço até hoje um surf um pouco mais curto Mas se vier um dia ou outro a gente sabe, né? Como é que a gente fica aí na motivação e continua lá dentro Então eu vou me preparar aqui, prancha de pé de pato Eu venho com essa prancha aqui de novo, essa pranchinha top E vamos dar remadinha aí, ver se pega umas boas hoje Ó, tem uma esquerdinha ali, ó Isso aqui do meio está legal, acho que eu vou tentar pegar ela no começo E depois tem uma direita que vem mais daqui Mas eu vou tentar ficar nessa aqui agora E até comparando com a praia de ontem, pelo menos olhando aqui de fora, né? Essa praia parece estar muito mais suave Então vou tentar pegar uma quantidade de onda maior Pra manter aí o batimento cardíaco elevado E como vocês sabem, no final eu vou deixar aí o... Como é que foi o treino? O tempo, a distância e o gasto calórico Vamos nessa, pra água Ó lá, outra onda quebrando Tá até uma valinha, hein? Vamos botar aqui pra marcar aqui o tempo Peraí Valendo Vamos nessa Passarinho Finalzinho de tarde Vê se eu passo pelo menos uma meia horinha, 40 minutinhos Só pra manter o ritmo E no final eu deixo aqui as informações aqui do relógio pra vocês Bora Vê se eu passo a passo O que é isso? 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 Você já entrou ou não? Parece uma marinha aqui Olha O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Com certeza tem um corrente pra trás Se faz mais um pouquinho pra lá Fica mais ativa com o passe-passe Tá legalzinho, hein Eu adiantei, segurei pra ver se Ela ia formar rampa Pra correr um pouco Pro lado Ia ser boa, hein Acho que se é calmo Se é calmo Esvaziar um pouco mais Vai ter umas roninhas Talvez Manhã de manhã bem cedo Pra mim vai ser aqui Vou ver a previsão depois Se tiver muito parecida com hoje Eu vou vir pra cá De manhã na manhã mais vazia Porque Agora tá meia maré pra cheia Então A onda tá um pouco Bumpy Mas tá maneiro É aquilo que eu falei, galera Eu tô querendo só pegar ritmo Então quanto mais eu tiver na água Me mexendo, melhor Ui Vai Vai Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Essa aconteceu igual Vai ficando meio cheia Às vezes, galera, com essa câmera Distorce Bastante A onda É legal pra ter esquecido o pé, mais ou menos pro meu beijo Mas Às vezes com a leitura de onda Dependendo do tipo de onda Ela engana Então Essa imagem A onda tá bem cheia Acho que dá pra ver nas imagens de fora que eu coloquei Ela Não tá precisando de fundo Pra quebrar Um fundo melhor Então E tu acha que ela vai armar E ela Ela tipo engorda, né? Então acho que quando você tá um pouco mais Como eu falei Vai estar melhor Olha isso Olha isso Não é, amor? Não cheia, olha É uma vergonha Ah 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 É bonitinho esse braço aqui Vou ver O que é isso? O que é um super chute de combate e veste? Vamos lá Vamos lá O que é isso? O insidezinho fica até uma possibilidade melhor de manobrar, então vou tentar puxar a onda até para a beirinha, para o inside, ver se eu consigo manobrar mais. O que é isso? 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 Eita 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 Talvez Eita Essa minha última Achei também que ela ia fazer um rampinha melhor Olha Vem assim Com essa daqui E essa Enfim São Rampo Eu tava falando galera, é mais desses surfizinhos pra manter o ritmo, mesmo se não tiver muito na filha de ir, não tiver com vontade, é entrar, dar uma remada, porque essa rotina de ficar indo pra água, ficar em cima da prancha, dropar, sair da onda, não largar a prancha, numa manobra, saindo da onda, né, parece uma besteira, mas uma constância disso dá um incondicionamento muito massa, e também quando ele surfar, não ficar muito esperando a onda ser feita e tudo, lógico, vai ter dias que você vai ter que esperar, né, mas quando vai fazer esses treinos de rotina, tentar experimentar a onda, é que você olha assim, olha, essa aqui é ruim, vai por ali, mas aquelas que você acha que vai dar, fica na luz, vai, porque mesmo se for ruim, você tá ganhando condicionamento de remada, né, o tiro ali de entrar na onda, e também de sair, essa manha que a gente tem assim, de sair na onda, que tá na onda, onde é ruim, de sair, isso também fortalece pra caramba, os músculos são mega importantes pra manobrar e tal, então, de sempre, tiver oportunidade, vai, e também tem aquele atleta profissional, como eu no caso, tem que ter cuidado com quem gosta muito de ir toda hora, tá, morrendo, e tem que ter cuidado com o overtraining, porque a maioria das vezes que eu me lesionei, opa, pera aí, opa, opa, olha, olha, olha o tiro, a maioria das vezes que eu me lesionei, foi porque eu tava muito cansada, e tinha altas zonas, e eu tava morrendo assim, mais querendo ficar na água, então, quem é muito, aí, doida de estar na água, tem que ter cuidado com esses momentos também, mas, não mais tentar manter o equilíbrio, né, e esses surfzinhos que eu tô fazendo de uma hora, hoje, tipo, meia hora, não, acho que não vai, vai te dar um overtraining, é mais quando, às vezes, quando tem onda, passa das 4 horas, 5 horas, já teve caso que eu fiquei 7 horas na água, morrendo, mas, mas fiquei, então, esses dias são perigosos, mas, tem que ir sempre, mas, eu tô, contando aqui, como é que vocês estão vendo aqui também, né, eu tô todo dia indo, ó, toda hora aqui, queiro, não queira, ali, fazendo um ganhozinho, pé de pato, pá, então, é importante, mas, vamos focar aqui na nossa saideira, eu pego, ó, E assim, vamos lá, tomate aqui, ó, acontece com esse aqui, ó, é só mais, O carro é duro! Tá, bom, agora eu vou mostrar pra vocês aí o... Como é que foi aqui o gasto do treino? Ó, galera, antes de mostrar o meu gasto aqui, como é que foi o treino, eu vou fazer um treininho aqui de musculação, voltado para o funcional, então tem aqui, eu vou fazer umas coisas com kettlebell, que é legal. Vou usar essa elástico aqui para fazer umas coisas legais para a perna. E tem a bola ali também para fazer abdominal, que eu vou fazer na bola. O saco aqui que eu vou usar para dar umas porradas no descanso, no descanso ativo. E tem outras brincadeiras aqui também. Vou usar a barra também, que vai ser para fazer um treino aí mais completo. E uma parada interessante é que eu estou tomando aqui um repositor de sais, porque a gente fica na água, fica bastante tempo ali sem hidratar. E galera, essa é a minha quarta garrafa de água do dia. Então, aí tomando mais ou menos seis litros de água por dia. Eu não estou fazendo isso na doida, tem um nutricionista aí que está me ajudando, o Emerson. Então, está ali na parte também da alimentação, ainda mais que eu sou super ansiosa. E eu, quando estou ansiosa, eu acabo que eu vou na comida ali direta. E nesses tempos eu fiquei bastante ansiosa aí com as coisas que aconteceram no ano. Então, eu dei ali uma aloprada ali na comida. Então, agora é um momento também para acalmar. E que é legal também que eu estou aí treinando. Então, é fácil quando eu estou treinando organizar a alimentação. E está aí o treininho que eu vou fazer aqui agora. Vai ser mais ou menos aí uns 30 minutinhos, 40 de treino. Vou fazer com um pouco de descanso. E vou mostrar aqui para vocês o investido aéreo. O investido aéreo não, o aéreo, né? E está aqui o treino que eu fiz. Então, foram 34 minutinhos. A gente nadou ali um quilômetro e 158 calorias. É bem baixinho, né? Mas pronto, se eu tivesse continuado nesse fluxo, ia ser até bom para uma hora. E aqui foi o percurso. Olha, esse verdinho é onde eu entrei. E ali o vermelho é onde saí, né? Ali foi onde eu fiquei mexendo, ali essa parte vermelha. Então, está aí. Mais um treininho finalizado. Vou finalizar ainda, né? Agora vou treinar aqui. Mas vou terminar aqui o vídeo, falar que estamos juntos. E amanhã, ainda tem vários dias aí que eu vou ficar postando aqui todo dia. Essa é a minha rotina, tá bom? Valeu, estamos juntos.